Oi, tudo bem, gente? Quanto tempo que eu não gravo aqui pro canal, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos meses. Quem tava acompanhando a comunidade aqui do YouTube já sabe. E também meu Instagram, arroba comprando meu AP Underline Oficial. E o arroba Bruna Dalsim também. Contei que o Nicolas já nasceu, ele já tá com três meses. E agora, finalmente, eu tô conseguindo voltar aqui pro YouTube. Aos pouquinhos, né? Porque foi uma loucura. Mas pra pegar a câmera, gente, não é fácil. Agora o César tá lá com ele pra tentar acalmar ele lá no outro quarto. Enquanto eu vou gravar pra vocês o tour pelo quartinho dele que eu prometi. Não consegui gravar na época, mas agora vou gravar pra vocês. Bom, como vocês já viram, a gente vai começar pela porta de entrada. Aqui tá o enfeite de porta, que é aquele enfeite de porta maternidade, sabe? A gente trouxe ele pra cá, pro quartinho dele. E o tema, como vocês já viram, ó, é o ursinho aviador. Justamente porque eu ensino sobre pontos e mídias. Então, eu achei que tinha tudo a ver, né? Achei muito fofinho. E aí, o quartinho inteiro dele é nesse tema. Então, vamos lá comigo pra vocês conhecerem. Olha só, gente. Vamos começar por aqui, então. Deixa eu sair da imagem pra ficar melhor pra vocês verem, né? Vou virar a câmera. Bom, então aqui, quando a gente entra, a gente tem essa visão do quarto. Vou chegar a porta mais pra cá. Ali tem até o apoiador, o pezinho de porta, ó. Também com o mesmo tema. E aqui tem o bercinho, né? Que é a versão mini berço. Mas esse berço, ele se transforma em três, né? É três em um. Então, depois ele vira o berço americano, que é aquele maior. E depois, ele vira uma mini cama também. Aí, aqui a gente tem a decoraçãozinha que eu fiz, bem simples. Eu não quis mexer em cor de parede, nada, né? Porque aqui o apartamento a gente alugou. Então, eu quis deixar o mais prático possível. Aí, eu coloquei a lua e as nuvenzinhas com luz de LED no fundo. Então, depois eu vou mostrar pra vocês como que fica a noite. Fica uma gracinha. E é muito legal também pra que não fique muita luz em cima dele. Então, fica bem suave. E aqui, os quadrinhos também com o mesmo tema. E o N de Nicolas. E aí, é tudo de aquarela. O ursinho. Aqui, ó. Tem até o óculos dele. O aviãozinho também. Aqui ao lado, tem o aviãozinho também com o ursinho, né? Esse avião quase que a gente colocou aqui em cima do berço. Mas aí, depois eu achei que foi mais legal ali em cima da poltrona. Essa poltrona, não sei se vocês lembram, mas eu já tinha na minha sala do outro apartamento. E ficou super legal aqui. Eu tô usando bastante, inclusive. Ali tem a almofada de amamentação. E, às vezes, eu coloco um travesseiro também pra ajudar aqui. Porque eu não queria gastar com uma poltrona de amamentação específica. E acabou que essa aqui ficou super funcional. Porque já tem o puff também, né? Então, eu apoio os pés aqui. E eu uso bastante. O Nicolas tá dormindo no bercinho. Desde que ele chegou, esse bercinho, ele tem rodinha. Então, a gente colocou no nosso quarto primeiro. Ele ficou lá uns 15 dias. Depois, a gente trouxe aqui pro quartinho dele. E a gente usa a babá eletrônica, que agora não tá aqui. Porque eu tirei pra ficar mais bonitinho pra vocês. Mas a babá eletrônica fica aqui penduradinha no berço dele. Com o tripé que a gente tem. E aí, a gente fica monitorando ele. E aqui, tem a mesinha, né? Um puff que a gente colocou ali. Com um difusor de cheirinho e umidificador ao mesmo tempo. Ah, e é bem legal isso aqui, gente. Não sei se vocês já conhecem. Mas ele tem abajur junto, né? E tem várias cores também. Então, tem branco. Aí, tem azul. A noite fica bem legal. Aqui agora tá claro, vocês não vão conseguir ver. Mas eu sempre deixo na luz vermelha aqui. Que é a que menos interfere no hormônio do sono. E também tem o difusor. Aí, eu coloco também óleo essencial com água, né? E aí, fica um cheirinho bem agradável pra ele ficar com sono mais rápido. Ali, eu deixo a minha água também, né? Porque é amamentada, muita sede. Aqui do lado, a gente tem essa cortina. Rolou. Que eu já tinha lá no outro apartamento. A gente trouxe pra cá. Aqui a gente tem a nuvenzinha. Que a noite também ela acende aqui atrás, né? A gente acende. É que agora não dá pra ver. Mas depois eu vou deixar escurinho o quarto. Porque a gente tem o blackout aqui na janela. Aí, dá pra ver a luzinha acesa. Mas é ótimo pra gente usar o trocador que ficou aqui. E assim, gente. Essas almofadas não faziam parte da decoração, tá? Essas almofadas é de um sofá-cama que a gente tem no escritório. Só que o Nicolas já tá com três meses. E a partir do segundo mês, ele já começou a se jogar pra trás. Ele dá um impulso aqui no trocador pra trás. E ele tava com o risco de bater a cabeça aqui, né? Na lateral do armário. Ou na parede. Então, a gente colocou essas almofadas pra proteger. E ficou ótimo. Aí, a gente também tirou a bandeja que ficava aqui. Essa bandeja aqui. Ela ficava toda organizadinha ali do lado. Só que ele também, assim. Já tá com as perninhas já batendo lá, né? Então, a gente tirou também. Colocamos pra cá. Pra não correr o risco dele bater nessa madeira aqui, né? E deixamos só isso aqui que é de plástico, levinho, né? E o que precisa mesmo, né? Que é a garrafa com a água. A garrafa de água quente. Morna, na verdade. Com o potinho aqui. Só pra facilitar a nossa vida. E a gente vai colocando as coisas assim. Pomada na hora aqui. Vai pegando dali. Passando pra cá. Pra não correr o risco dele, né? Derrubar tudo e bater e se machucar. E aqui, a gente tem essa cômoda. Que essa cômoda era minha. Não sei se vocês vão lembrar. Mas eu usava pra maquiagem. Pra coisas de cabelo e tal. Eu não quis me desfazer dela. Porque ela é muito legal. Assim, bem grande. E a altura dela é maravilhosa. Pra gente não ficar com dor nas costas. De trocar ele ali. Então, ficou muito boa. E a gente colocou tudo aqui. Todas as coisinhas dele aqui. Então, eu organizei assim. Não tá 100% organizado. Mas, né? Na medida do possível, a gente tenta manter aqui. Então, tem fraldinhas, né? A gente tá revezando, assim. Fralda tanto a descartável, quanto a ecológica também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí, aqui a gente colocou mantinhas. Cotonete tem aqui. As fraldinhas, né? De tecido. Essas fraldinhas. A gente usa muito. Nossa, gente. Aqui, inclusive, eu comprei 15 fraldas dessa. E tem hora que já não tem mais nenhuma. É que agora a gente lavou todas. Mas, tem hora que fica com quase zero aqui. De tanto que essas fraldinhas são úteis. Inclusive, gente. Eu deixo a dica pra vocês comprarem. Quando forem montar enxoval. Comprar com a bainha, tá? Essas fraldinhas, assim. Com bainha. Inclusive, eu vou deixar o link de tudo que eu tiver, assim, comprado online. Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. Pra que fique mais fácil, caso vocês queiram, né? Procurar igual. Então, essa aqui já vem costurada a bainha pra não ficar desfiando. Aí, aqui tem mantinhas. É, lençolzinho. Edredom. Aqui tem mais algodão, que é de reserva. Mas, a gente deixa aqui, ó. Né? Algodões de fácil acesso. Mais fraldinhas. E paninhos de boca. Esse rolinho aqui, são filtros pra colocar na fraldinha ecológica que a gente usa. Quando a gente usa a pomada nela, né? Passa a pomada no bumbumzinho dele. Aí, a gente usa esses filtros aqui pra não passar a pomada pra fralda ecológica. E não deixar ela impermeável com o tempo, né? Que aí, depois, não absorve o xixi tanto. Aqui tem bolsinha de semente, de camomila, pra colocar quando ele tá com cólica. Uma bolsinha, né? Que a gente esquenta no micro-ondas por 30 segundos. Enfim, tem todas as coisinhas aqui. Aí, a roupinha ficou na segunda gaveta. Todas as roupinhas dele. Tudo separado também com esses organizadores aqui, ó. Depois eu deixo o link pra vocês, se vocês quiserem também. Aí, eu deixo tudo na descrição aí. Aí, aqui eu coloquei, né? R, N, P. Aqui, toucas, casaco. Por enquanto, só tem R, N e P. E tem mais coisinhas aqui, ó. Tem meinha, tem sapatinho. Mas, R, N, praticamente, ele já não usa mais, né? Porque ele já tá com três meses. Alguma coisinha ou outra dá pra usar ainda. Que é por conta da Carters, né? Essa marca aqui, gente, pra quem não conhece, é maravilhosa. Eu fiz o enxobal praticamente inteiro da Carters. Justamente porque dura muito. Então, até hoje, ainda tem várias peças. Ó, por exemplo, essa aqui, ele ainda consegue usar com três meses. É R, N. Mas, ele usa porque ela estica muito. É, eu não sei. É algum, sei lá, algum segredo que tem nessa marca. Que a malha é muito boa. E a gente consegue usar bastante tempo. E elas são compridinhas também, né? Então, dá pra usar bastante. Mas, tem algumas outras que já não servem, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui. Essa aqui, ó, já tá ficando pequena já. Mas, ainda dá, assim. Se você deixar o botãozinho embaixo aberto. Ou usar aquele extensor, sabe? Aí, dá pra usar. Mas, tem algumas que são um pouquinho menores, né? Depende do formato, da onde foi produzido. Mas, todo o enxoval dele, praticamente tudo, eu comprei da Carters com promoção de milhas, gente. Então, deixa eu explicar pra vocês como que eu fiz. Eu comprei tudo com estratégia de pontos e milhas. Então, eu fui aplicando as estratégias de multiplicação, como eu já falei aqui no canal em alguns vídeos. E eu sempre ensino lá no meu Instagram, arroba Bruna Dalsim, pra quem quiser conhecer. Então, essas roupinhas todas saíram com 83% de desconto, gente. Acredite se quiser. E tudo da Carters, né? Como eu falei pra vocês, não tudo. Mas, praticamente, assim, acho que uns 90% aqui do que tem nessa gaveta é da Carters. E eu consegui com essas estratégias. Então, se você quiser aprender mais, inclusive, eu também tenho um curso sobre isso, um treinamento. Tanto de pontos e milhas, cartões de crédito, quanto também de organização financeira. Então, é um pacote completo, pra que, se você quiser aprender essas estratégias, e conseguir fazer compras inteligentes sempre, retornando uma boa parte do que você gasta de volta pra você. Então, acessa o link pra você saber se tá rolando alguma turma nova. Se não tiver rolando, é só você entrar na lista de espera, cadastrar seu e-mail, que eu mando o e-mail avisando, assim que tiver uma nova turma, pra você poder fazer parte. E se você seguir certinho o cronograma do curso, durante três semanas, você já aprende tudo pra você começar a aplicar na sua vida. E aí, depois, durante o ano todo, eu vou esclarecendo o restante das dúvidas. Você pode também ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Se tiver aulas novas, também você vai ter acesso durante esse um ano. Então, é isso aí. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Voltando, então, aqui ao enxoval. Agora, eu vou começar a dar uma organizada, tirar as roupinhas que não servem mais, e começar a fazer o enxoval tamanho M e G, porque eu praticamente não tenho nenhuma peça ainda. Então, eu também vou fazer com estratégia de milhas. Vou esperar a hora certa pra comprar de forma correta. E aí, gente, na terceira gaveta, ó, tá as outras coisinhas que a gente não usa tanto, né? Mas, assim, eu coloquei esses potinhos organizadores aqui pra ajudar na organização. Então, tem enxofébre, essas coisinhas de... Assim, mais os acessórios, né? Que a gente precisa pra beber. Então, tem um coletor aqui de leite, colherzinha dosadora, enfim. Esse sugador, né, de... Melequinhas do nariz. Tem tentinho, escovinha, entre outras coisas, né? Tudo, assim, de reserva, que a gente tá deixando aqui por enquanto. Lenço umedecido reserva, enquanto a gente não tá usando ainda muita coisa assim. Aí, aqui tem outras coisas que a gente não tá usando tanto ainda. Por exemplo, o protetor do berço, a gente vai usar só quando a gente trocar pro berço grande, né? Então, eu tô usando um protetor impermeável no mini berço, e esse aqui tá aguardando a gente trocar o outro berço. Aqui tem as coisinhas de inverno que ele vai usar agora. A mantinha que a minha mãe fez pra ele. Então, ó, o vovó Coruja fez várias coisinhas pra ele, e tricotou tudo. Ah, é, gente, tem umas aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Essa jardineirinha que tem a foto, inclusive, lá no feed do Instagram, da fotinha de três meses. Minha mãe que fez pra ele. Olha só que lindo. Uma graça, né? Ah, e tem todas as pecinhas aqui que ela foi fazendo, tricotando, a vovó Coruja. O casaquinho. Tem toquinha, meinha, um monte de luvinha também. Aqui, ó, tá tudo aqui. Tudo guardadinho. Mas, enfim. Deixa eu voltar pra outra gaveta. Aí, aqui tem lençolzinho do berço, ainda que a gente vai usar. Aqui tem... Minha prima deu muito legal, que é um saco de dormir, que ele vai usar agora, né? A partir dos três meses. Acho que vai dar pra colocar nele já. Enfim, aqui são as coisinhas que estão um pouquinho bagunçadas, mas a gente não usa tanto. E na última gaveta, ela tá bem vazia ainda, mas tem fraldas, né, de reserva. Aqui, algumas fraldas. Coisinhas de mês-versário, estoque de pomada ali atrás também. E, aqui ao lado, é o guarda-roupa. Aquele armário que a gente já tinha, que, na verdade, ficam... As minhas roupas ficam aqui, né? A gente tem um outro no nosso quarto, que ficam as roupas do César e roupa de cama, mesa e banho. Então, aqui, essas três portas não tinham. A gente colocou recentemente... Lembra que era tudo aberto? Esse guarda-roupa, porque a gente morava na praia. Então, era tudo mais arejado, tudo aberto, tipo closet. Aí, eu pedi pra colocar as portas, pra fechar ele, né? Pra ficar mais organizado. E aí, essa torre aqui ficou pro Nicolas. Toda a torre pra ele. E essas três portas pra mim, por enquanto. Aí, depois, quando ele for crescendo, né? A gente vai remanejar todo o apartamento de novo. Mas, pra ele, que é um bebezinho, ele só usa a cômoda, já tá ótimo. E mais essa torre aqui, pra gente organizar as coisinhas. Então, ó. Vamos começar ali por cima. Aqui tem uma caixa que tem coisas que ele não usa ainda. Por exemplo, tem mordedor, coisas que ele vai usar, brinquedinhos, que ele vai usar mais pra frente. Aqui, ficam as toalhas de banho, ó. Não sei se vai dar pra ver. As toalhas de banho dele. Aqui, a bandeja que eu falei pra vocês, né? Aí tem... Aqui tem gase. Aqui tem cotonete. A gente deixa sempre um rolo de papel higiênico ali, porque facilita a nossa vida pra limpar aqui. Pomada, álcool gel, assim, de limpeza mesmo. Aí tem o álcool aqui. Álcool gel de mão, né? Que é aquele mais hidratante. Tem o álcool que a gente usou no umbigo dele, que já caiu faz tempo. Aqui óleo de amêndoas. Aqui tem escovinha, pentinho, que praticamente a gente não utiliza, porque ele nasceu com o cabelo cacheado. Então, é maravilhoso, porque nem precisa ficar penteando muito. Aqui ficou um ursinho só pra decoração mesmo, por enquanto. Aqui nessa caixa, eu coloquei as fraldas ecológicas. Então, ele usa bastante, principalmente durante o dia. À noite, a gente prefere usar as descartáveis, porque ela segura mais o xixi. Mas aqui, gente, essas fraldinhas são muito boas, assim, porque elas não dão alergia, sabe? E também economiza bastante a fralda. E elas são super práticas pra lavar. É só jogar na máquina mesmo. Eu achava que ia dar mó trabalho, mas não. É só tirar os absorventes internos delas e jogar tudo dentro da máquina. E quando alguma fralda fica com mancha, né, de cocôzinho do Nicolas, a gente coloca pra secar no sol. E é muito instantâneo. Sai a mancha. É muito, assim, parece até mágica, mas colocou no sol, a mancha sai. Então, é fácil de usar, assim. Não dá tanto trabalho como eu achei que ia dar. Mas a gente vai alternando, né, porque à noite, realmente, as descartáveis seguram mais o xixi. E aquela caixa ali tem algumas toalhinhas, toalhinha de mão, umas coisinhas assim. E aqui, ao lado, nem vou mostrar muito pra vocês, porque são as minhas roupas que vocês já viram em outros vídeos aqui do canal. Mas só pra vocês verem, aqui são as minhas roupas, um estoque de algodão do Nicolas ali. Nada demais, sabe? Então, ficou assim, gente. Ah, e aqui, né, eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei o cesto de roupa suja, que já tem bastante roupinhas ali pra eu lavar. Aqui tá o cesto de lixo de fralda mesmo, né, e algodão, essas coisas assim. Esse lixo não é aquele específico que veda tudo, mas ele tem uma boa vedação e a gente gostou bastante. Então, a gente nem chegou a comprar aquele outro lá, não. Esse aqui, ele não passa o cheiro das fraldas, que ele é bem vedado, né. Tem o pezinho, ele tem tanto o pezinho quanto aqui também. A gente pode abrir aqui por cima. Aqui do lado do armário, não sei se vocês perceberam, mas tem essa torre aqui que foi, assim, improvisada, mas ficou legal. Ela era um nicho que a gente tinha no armário lá da praia que a gente trouxe. A gente não ia utilizar, mas como a gente deixou ali e a gente viu que encaixou, a gente resolveu deixar, porque aí fica bem prática. A gente colocou o abajur, então toda vez que a gente entra aqui no quarto, a gente já pode acender direto o abajur aqui pra não acender a luz normal do quarto, né. Aí a gente coloca sempre as coisinhas que a gente tá usando bastante aqui. Por exemplo, ele tomou vacina, então eu tive que tirar a febre dele várias vezes à noite. Então eu já deixo aqui. Tesourinha pra cortar a unha dele. As coisinhas do difusor de ambiente tá ali. O ursinho também vem junto com o abajur. Aqui ficou muito bonitinho. O álcool gel já na entrada ali também. Enfim, álcool gel tem pra todo lado, né. Aqui tem mais fraldinhas ecológicas, porque não couberam todas lá. Eu tenho 24 dessas fraldinhas, né. Então, geralmente eu fico uns dois dias sem lavar. Aí a gente vai juntando tudo no saco impermeável e depois coloca tudo pra lavar de uma vez só. E aqui embaixo são as baguncinhas, né. Aqui é a caixa do brinquedo dele que ele tá usando, o tapetinho, o presente que ele ganhou. E a gente também guarda aqui a bolsa dele, tanto de passear quanto de ir ao médico, enfim, de fazer tudo. É aquela bolsa que acopla no carrinho também. Deixa eu até pegar pra vocês verem. Ela é linda. Eu tinha um sonho de ter essa bolsa, a bolsa da Lend. Eu vou deixar até o link aqui embaixo também pra quem tiver interesse. Essa bolsa é maravilhosa. Ela tem a parte térmica pra colocar também uma madeira na hora que for fazer a introdução alimentar também. Enfim, é linda essa bolsa. E ela não é aquelas bolsas personalizadas e tal. Eu queria uma bolsa que fosse prática, tipo mochila mesmo, que eu pudesse levar pra onde eu quisesse, né. Então, adorei. Ela é bem prática mesmo. Acabei de fechar a janela blackout agora. Vou apagar as luzes pra vocês verem como que fica. Olha só. Que lindo, gente. É que assim, na câmera parece que tá bem claro, mas não tá. É que a câmera ela vai ajustando pra ficar mais claro, mas fica bem suave aqui de noite, então não ilumina tanto o quarto, mas fica uma luzinha assim pra poder amamentar, pra poder trocar a fralda, sabe. E aqui, o trocador, ó. Fica bem legalzinho assim. Ah, eu não falei, né, mas eu coloquei esse varalzinho aqui de estrelinha e lua, que é de MDF, ó, fininho. Então, às vezes, a gente faz até uns barulhinhos aqui pro Nicolas se acalmar, a gente fica batendo aqui. coloca, às vezes, uns brinquedinhos também aqui pra acalmar ele, distrair enquanto a gente troca a fralda. A gente fez de uma forma que a gente não precisasse mexer nas paredes, fazer grandes reformas, mas ficou super fofinho, né, pra quem nem ia decorar nada, eu ia deixar bem minimalista, eu acabei fazendo uma mini decoração. Eu amei, inclusive, eu amo passar aqui várias horas aqui na poltrona com ele, né, abraçadinho com ele, amamentando. É um momento que a gente fica aqui durante várias horas na madrugada, principalmente no começo, então era muito mais horas. E aqui a gente curte, né, porque é um ambiente relax, e aí, quando eu não quero que fique nenhuma luz mesmo, né, na hora da madrugada em si, aí eu apago tudo, deixo só a luzinha vermelha daquele difusor de ambiente, e já tá ótimo pra gente poder fazer com que ele vá emendando um sono no outro. E agora, o tour já foi feito, mas a estrela principal desse quarto, né, precisa aparecer aqui pra vocês. Eu já mostrei ele na comunidade aqui do YouTube, em fotos, e também lá no Instagram, lá ele aparece em vídeo também, mas aqui no YouTube, pela primeira vez, né, tenho que mostrar pra vocês ele. Então eu vou lá buscar ele pra mostrar pra vocês. Vamos ver se ele tá dormindo ou se ele tá acordado. Oi, Nicolas! Ai, que sono! Ainda tá com soninho, né? Ah, que lindo! Fala oi pra titias. Oi, titias! Oi, eu sou o Nicolas. Tô acordando. Tô acordando agora. Tô acordando. Então, gente, aqui, tá dentro do ninho, né, que geralmente ele tá dormindo assim. É, por conta do refluxo que ele tem, ele acaba dormindo mais inclinadinho, então a gente coloca um travesseirinho aqui embaixo pra dar uma inclinadinha e o ninho faz com que ele não escorregue e não bata as perninhas. mas aqui tá ficando pequeno pra ele, então por isso que eu corri pra gravar o tour pra vocês, pra vocês verem o mini berço, mas a gente vai trocar já daqui uns dias, a gente já vai colocar o berço maior aqui no quarto. E aí eu não sei se a gente vai colocar ele assim, né, nessa posição mesmo, porque ele é bem grande, ou se a gente vai deixar ele mais atravessadinho assim no quarto, sabe? Colocar ele aqui no meio assim, ou até mesmo lá no canto, talvez a gente vai ter que fazer aqui um esquema pra mudar o layout do quarto pra adaptar. Mas, ó, ele já tá batendo aqui as perninhas, então a gente sempre coloca um rolinho aqui, né, uma almofadinha aqui pra ele não ficar batendo. Né, Nicolas? Né? Tá mostrando a língua? Oi? Cadê a risadinha? Você tá conversando já? Cadê a minha risadinha? Ah, e outra coisa que vocês devem ter percebido é que eu não coloquei aquelas tranças, nenhum protetor, assim, só esse protetor respirável mesmo pra, caso ele rolasse, né, quando a gente deixava ele sem o ninho, se ele rolasse não ia ter perigo. Mas, mesmo com o ninho também, é perigoso, viu, gente? Principalmente alguns que são maiores aqui na lateral, então não é recomendado deixar o bebê, assim, sem supervisão. Então, no ninho, pra ele dormir aqui à noite, a gente sempre coloca a baba eletrônica e a gente fica monitorando. Mas esse ninho aqui, ele é mais baixinho, então é muito raro ele encostar o narizinho, mas de qualquer forma, né, a gente tem que sempre ficar de olho. Você nunca viu a câmera? A primeira vez que tá vendo a câmera, né? É a primeira vez. Você só vê celular, só no Instagram. Hoje é câmera do YouTube. É? Tá gostando? Você tá olhando pra câmera, hein? Nossa, vai ser youtuber, será? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal para mais vídeos. É, tá conversando, gente. E a gente se vê no próximo vídeo, né, Nicolas? Tchau! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal se você chegou agora. Assim que eu conseguir, eu vou gravar novos vídeos. inclusive se vocês quiserem pedir algum tema específico, quiser que eu fale mais a fundo sobre alguma coisa que vocês viram aqui nesse tour. Enfim, deixem sugestões de novos assuntos aqui abaixo que eu trago pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!